O que é, galera? Meu nome é Kent. Eu tenho a lista agora e eu percebi que a maioria das coisas são coisas que pode falar para qualquer povo. São coisas que é a mesma coisa com o americano e brasileiro, então eu vou pegar as coisas que são mais relacionadas ao Brasil. E para vocês que não sabem, eu morei um ano no Brasil, na verdade um pouco mais do que um ano, então vou falar se eu concordo ou não com esse cara que fez a lista. A primeira coisa na lista é que os brasileiros não têm consideração com as pessoas fora do seu círculo de amizades e muitas vezes são simplesmente rudes. Ele dá um exemplo com vizinhos tocando música alta numa hora de madrugada. Eu morei num apartamento, na verdade dois apartamentos no Brasil, e sim, às vezes dá para escutar vizinhos fazendo barulho. Mas isso é uma coisa no mundo inteiro, nas cidades grandes no mundo inteiro, quando você mora num apartamento, isso é um fato de vida. Para reclamar sobre isso não faz sentido para mim, porque não é diferente aqui, não é diferente nos outros lugares que eu já morei. Eu concordo que isso acontece no mundo inteiro, mas eu não concordo que isso é uma coisa dos brasileiros, que eles são rudes. Ele dá um outro exemplo que quando você está pensando em uma pessoa na rua, elas não vão falar tipo, ah, desculpa-me se eles te batem ou se você bate a pessoa quando vocês estão pensando. Não foi minha experiência que os brasileiros são mais rudes do que alguns americanos ou algumas pessoas de outros países. Segunda coisa, os brasileiros são agressivos e oportunistas à custa das outras pessoas. Isso é mais ou menos, né? Ele dá um exemplo quando você está pegando trânsito público ou que as pessoas vão pular outras pessoas nas filas. Em Curitiba, onde eu morei, eu não vi muito isso. Em Rio de Janeiro, talvez eu percebi um pouco que é um pouco diferente os costumes, principalmente em ficar nas filas e essas coisas. Uma vez eu tinha uma velhinha que pulou a fila que eu estava ficando. Mas enfim, os brasileiros são oportunistas, talvez eles são. Mas os americanos também são. Dependem muito da pessoa. Por isso eu achei essa lista meio sem sentido. Porque sim, são coisas que podem ser verdades para algumas pessoas, mas também podem ser falsas para outras pessoas. O que mais ele falou? Ele falou, brasileiros toleram uma qualidade incrível de corrupção nos negócios e governo. Isso é verdade. É mais na sua cara a corrupção no Brasil. Nos Estados Unidos existe, nos outros países existe corrupção no governo. Mas no Brasil é mais um fato da vida. Não é um choque quando acontece corrupção no governo no Brasil. Nos Estados Unidos é mais um choque, é mais uma notícia. Não é uma notícia que passa todos os dias sobre corrupção. Então nesse ponto eu concordo. Brasileiros, especialmente as pessoas que realizam serviços, são geralmente malandras, preguiçosas e quase sempre atrasadas. Eu concordo com isso. Principalmente nos correios, nos bancos, nos supermercados eu vi uma vez, tem uma fila para dez caixas e você fica numa fila, todo mundo fica numa fila, todo mundo vai para as caixas. E eu vi uma mulher que não fez nada por os quinze minutos que eu fiquei na fila. Ela estava fingindo que eu estava fazendo algo, mas eu vi que ela não estava fazendo nada, nada. Mas também não é uma coisa que você nunca vai ver aqui nos Estados Unidos. Eu fui no correio ontem e eu vi a mesma coisa com o homem que trabalha lá. Está quente como o inferno durante nove meses do ano e ar condicionado nas casas não existe aqui porque as casas não são construídas para ser hermeticamente isoladas ou incluir ductos de ar. Para mim era o contrário porque eu morava em Curitiba e lá faz frio e não tem aquecedor para esquentar as casas. Então, eu entendi o que ele está falando, mas isso é uma coisa que ele está reclamando só para reclamar agora. Se você não gostou, por que você morou três anos num lugar? É só que temos aqui, não temos lá. E daí? Vai fazer o quê? Está reclamando o porquê? A comida pode ser mais fresca, menos processada e geralmente mais saudável do que o aumento americano ou europeu. Mas é sem graça. Repetivo e muito inconveniente. A comida do Brasil é muito boa. Eu achei a comida do Brasil muito saudável. Eu amei a comida. Eu não sei o que ele está falando. Realmente, isso eu não concordo zero por cento. Os brasileiros são super sociais e realmente passam algum tempo sozinhos, especialmente nas refeições e fins de semana. Isso não é necessariamente uma má qualidade. Então, por que você está reclamando? Eu sei por que ele fez uma lista assim. Para reclamar sobre suas experiências num país diferente. Mas essas coisas são coisas pessoalmente. Elas não são coisas verdadeiras sobre o povo brasileiro. Isso é por que eu nunca faria uma lista assim. É muito chato. Muito chato fazer isso. Alguns pontos têm razão, mas o jeito que ele fez eu acho sem graça. Eletricidade e serviços de internet são absurdamente caros e ruins. Em relação ao 3G, eu concordo. Eu acho absurdo o preço de 3G. Eu acho absurdo que os brasileiros têm que guardar a data que eles usam durante o mês. E eles não podem fazer as coisas que eles queriam fazer com o celular por causa da data. E sobre eletricidade, sim. Eu fiquei sem luz várias vezes no Brasil. Mas não é uma coisa que... São coisas que não vão me fazer não morar no Brasil. Os brasileiros só têm um tipo de cerveja. E realmente é uma porcaria. E claro, cervejas importadas são extremamente caras. Mas é verdade, Brasil. Vocês não têm cerveja muito boa como os Estados Unidos e como Europa. Mas enfim... A maioria das motoristas de ônibus dirige como se eles estivessem tentando quebrar o ônibus e todos dentro dele. Eu peguei o ônibus todo dia quando eu estava no Brasil e não me senti assim. Raramente as coisas são feitas corretamente da primeira vez. Você tem que voltar para o banco, consultar o escritório, mandar e-mail ou telefonar. Dois até dez vezes para as pessoas fazerem o seu trabalho. Verdade. E sobre as coisas do meu visto. Foi muito difícil e eu tinha que ir na Polícia Federal algumas cinco vezes para fazer tudo o que eu tinha que fazer. Foi muito chato. Então eu só concordo. E eles pediram-me eu fazer um documento que custou cento e vinte reais e ele nem usou quando eu entreguei para eles. Então, enfim... A qualidade do ar muito ruim, o ar muitas vezes seria plástico queimado. Você nunca foi no Los Angeles, né? Tem ar muito ruim em Los Angeles também. Mas é uma coisa que eu acho que ele não pensou sobre como é aqui nos Estados Unidos. Mas vai reclamar sobre o Brasil? Não faz sentido. Zero respeito aos pedestres. Sim, eles não param para você passar. Isso é bem verdade. Os motoristas no Brasil não param nunca para você se você é pedestre. Nem pense em dizer a alguém quando você estiver viajando para os Estados Unidos. Todo mundo vai pedir para você trazer iPods, Xbox, laptops, ruas, roupas, etc. Porque eles são muito caros e não disponíveis no Brasil. Bem verdade. Tipo, toda vez que eu e a Michelle estão indo para o Brasil ou do Brasil para os Estados Unidos, a família, a amiga sempre estão pedindo para trazer algo. Você percebeu quanto custa as coisas importadas no Brasil? Você não faria a mesma coisa para guardar dinheiro? É impossível comprar um Xbox no Brasil ou um iPhone. Mas é uma coisa irritante do que odiar. O menos que você goste muito de futebol, reality, ou seja do Big Brother, não há nada muito que conversar com os brasileiros em geral. Não, não, isso não é verdade. Futebol, nem metade dos brasileiros amam de futebol, né? A maioria deles assistem futebol, mas eu conheci bastante pessoas que odeiam futebol. Sobre Big Brother, não sei. Mas o ponto do futebol, não, não é verdade. Então, gente, esses são os pontos que eu acho que eu posso falar com minha experiência morando no Brasil. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e espero que vocês tenham uma boa semana e tchau tchau.